A reforma da previdência proposta pelo governo federal, que aumenta o tempo de contribuição e a idade mínima da aposentadoria, está deixando muita gente preocupada. E neste cenário, ganha cada vez mais espaço como alternativa ao trabalhador a opção por uma previdência privada. Bom dia, senhora. O Diogo tem 28 anos, considera importante e pagava o INSS até o ano passado, mas ficou desempregado e com a carteira vazia. Teve que se virar e está trabalhando na rua. Existe hoje em dia uma grande porcentagem de brasileiros, de gaúchos, que trabalham sem carteira assinada. E isso aí, na verdade, são prejudicados. Tem um monte de gente que trabalha na rua, trabalha como vendedores autônomos e não consegue pagar o INSS. Pois a reforma da previdência proposta pelo governo federal aumenta o tempo de contribuição, de 15 para 25 anos. Também aumenta a idade mínima de aposentadoria para os 65 anos de idade. Para o trabalhador com carteira assinada, a contribuição é compulsória. Mas muita gente, principalmente os autônomos, está se perguntando se vale a pena pagar a previdência social ou investir em complementação. Normalmente quem trabalha, principalmente autônomo, ou paga um título mínimo de previdência, não vai conseguir se aposentar. Então o meio hoje que eu e muitos colegas buscam é trabalhar por conta. Investir em algum negócio que tu consiga trabalhar por casa, trabalhar com a família e deixar aquilo como uma forma de sustento. Eu tenho 25 anos, eu nunca tive carteira assinada ainda, estou vivendo de estágios e bolsas de iniciação. Não sei como é que vai ficar. Planejo para o futuro conseguir fazer alguma previdência privada, alguma coisa assim. Diretor adjunto de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, avalia que a reforma proposta, se aprovada, tem outro ingrediente a ser considerado em busca de alternativas. O teto para a aposentadoria, de R$ 5.189,82. As pessoas que forem se aposentar ou perceber os benefícios da previdência estarão limitadas a esse teto. Em alguns casos, muito abaixo desse teto. Porque, por exemplo, as alterações na pensão demonstram que ela poderá ser inclusive menor que o salário mínimo. Então, evidentemente que a previdência complementar começa a surgir como uma alternativa. Como uma alternativa frente, digamos assim, essa redução ou precarização da proteção social.